E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel trazendo mais um vídeo que eu tô falando muito bem vindo, galera. Estou de volta dessa vez trazendo um vídeo novamente de Nyo. Vou falar pra vocês aqui o que que está me agradando até o momento em relação a arma e talismãs. Já deixa o like aí, não esquece, vem se tornar um caçador, se inscreve aí no canal. Lembrando que tem live todo dia, a partir das 20 horas a gente tá fazendo live de Nyo, de Bloodborne, a gente vai fazer de Dark Souls 2 e muita coisa bacana, então não esquece, vem participar comigo. Então vamos lá. A primeira arma que eu gosto bastante, que eu uso muito desde o início do jogo, pelo fato de ser bem fácil de manejar e tal, é a katana. A segunda arma que eu tô usando muito, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha katana. A katana, a minha katana é esta, tá, até o momento. Tem outras aqui que eu vou analisar se é melhor ou não, mas até o momento essa arma que eu tô usando, eu tô com a familiaridade dela ali em 900, então tá tranquilo, tô usando bastante. A segunda arma que eu uso bastante é a Kusarigama, que eu comecei a usar recentemente, mas assim, eu gostei muito. Os ataques são bem fortes, dá pra você efetuar vários tipos de ataques, tanto em postura alta como em postura média. O ataque é muito forte, ela é muito apelona. Eu ainda tô meio que apanhando, né, pra usar ela, mas assim, é muito boa. Eu tô gostando muito de usar ela e eu quero investir nessa arma, pretendo investir nessa arma. A terceira arma que eu uso bastante, que nunca falta, que tá sempre equipado aqui, é o arco. O meu arco, ele ainda é fraco, assim, não é aquele arco, ó, que arco, né, mas assim, é muito bom pra ataque à distância. É excelente o inimigo que estiver em cima da casa, de uma casa, de alguma coisa, é muito bom pra ser usado. E a quarta arma que eu mais uso, que sempre tá equipada aqui, é o fuzil. Eu usava o fecho, mas o fecho, ele dá um dano menor e a velocidade de recarga, eu acho que é a mesma. Então, eu prefiro usar o fuzil, que dá mais dano. Eu consegui dropar esse fuzil aqui, eu tô gostando muito dele, a familiaridade dele tá no máximo. E eu tô gostando bastante dele. Então, são essas quatro armas, a katana, a Kusarigama, o arco e o fuzil, que eu uso mais. Né, as que eu estou mais gostando de usar. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno teste aqui, por exemplo, com o fuzil. O carinha tá ali longe, tal, a gente vai mirar na cabeça dele. O bom é que, tanto com a arma, o fuzil, com a arma de fogo, né, como o arco, você pode mirar na cabeça do inimigo. Você tem flexibilidade de você dar zoom, você mirar onde você quiser. Isso eu acho incrível, eu acho maravilhoso, porque você pode mirar na cabeça, você dá um dano maior. E é só uma, é só uma. Vai ver o inimigo aqui, vamos testar a... Quer dizer, vamos testar aqui, eu tô com a katana em... no alto. Tá, vamos lá, no alto. Tá, não me mata, né, filho? Deixa eu fazer meu teste, por favor. Sai fora. Deixa ele atacar aqui, ele vai atacar. Ó, esse ataque... Esse ataque é incrível, da katana, em postura alta. Dá uma girada e bate no inimigo, o ataque é muito forte. Tem outros ataques também, né, tem outras habilidades, são várias. E tem o aqui da postura média também, que é muito bom. Tem como você dar uma... Uma atordoada, dá como você chutar. Tem como você dar uma atordoada enquanto... Por exemplo, tô defendendo aqui, eu consigo dar uma atordoada no inimigo também, com o pulso de Ki. Então, você tem infinitas habilidades. Vamos testar aqui, então, o arco. Daquela mesmo jeito que a gente fez o arco. Vamos ver quanto arco vai atirar aqui. Esse meu arco ainda tá meio fraco. Mas na cabeça, não adianta, é só uma. O carinha vai ver. E vamos testar, então, a Kuzarigama aqui. Na postura. Eu consigo fazer um negócio bacana nela, que é esse aqui. Eu consigo dar uma... Fazer um buff aqui com ela, que vai aumentar meu ataque. Mas também aumenta o meu dano de Ki. Vem cá, vem, Fih. Eu acho muito bacana esse ataque. Enquanto eu tô defendendo, eu consigo fazer, por exemplo, esse ataque aqui, que é o ceifador. E consigo fazer também, que eu aprendi até o momento, esse aqui. Que é um chute, né? Vai pra cima do inimigo. Então, enquanto eu tô defendendo, eu consigo fazer vários tipos de ataques. E tem esse daqui, que eu consigo puxar o inimigo pra perto de mim. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu puxo o inimigo. Lembrei da lâmina do Kratos, né? Então, é bem legal. Dá pra você fazer várias coisas, que nessa postura alta, ele dá mais dano. E esse aqui, pra finalizar. Ele é fraquinho, né? Esse inimigo, ele não é tão forte. Mas dá pra fazer muita coisa. Com a postura média, também dá. Só que com a postura alta, é melhor. Eu tô me acostumando. E essa girada aqui, ela atordoa bastante o inimigo. Logo em ele tá sem Ki. O Ki é bom que você consegue fazer o especial nele. Sem o Ki. E na postura baixa, tem uns inimigos que a gente consegue matar só com postura baixa. Dá pra gente dar um... Ó, ó o que que ela faz. Olha só. Vai moendo o inimigo até umas horas. Então, eu tô gostando bastante dela. Eu tenho que aprender vários tipos de habilidade com ela ainda. Mas é uma das armas, assim, que tá me deixando mais empolgada. E tá sendo muito bom poder aprender a usar ela. Que realmente, eu tô vendo o resultado. Os talismãs que eu mais uso, galera, são o seguinte. É aquele talismã ali do guardião. Que invoca três guardiões pra me ajudar. E isso, o guardião que eu tô usando. No momento é o Kato. Então, vai invocar o Kato. O talismã da preguiça, que eu peguei recentemente. Mas que eu tô amando usar. O talismã da fragilidade. Que vai deixar o inimigo super fraco, né? A defesa dele. O talismã do... Que vai aumentar muito o meu ataque. Mas também diminui a minha defesa, né? E tem o talismã do aço. O talismã do andar de gato. E o talismã da supa. Que vai ser pra me deixar invisível. Vamos testar aqui rapidamente. O talismã da supa e o talismã do gato. O do gato é pra andar como gato, né? E o da supa ficar invisível. Então, isso é muito bom. Porque a gente tá numa área nova. E você não sabe muito bem. Cadê os inimigos e tal, tal. Aqui, ó. Estão tudo aqui. A gente tá passando aqui. E eles não tão nem aí. Então, é muito bom. Quando você chega numa área nova. Que você não sabe o que tem por lá. Pra poder... Tá explorando mais tranquilamente. Pegando os inimigos mais de surpresa. Então, é muito bom. Esses dois talismãs. Eu comecei a usar recentemente. E super recomendo também. Pra quem tá começando. Vamos testar os demais talismãs que eu falei pra vocês. Vamos caçar aqui um ressurgido. Aqui tem um. Esses talismãs que eu vou usar... Ixi, esse cara é fortão, né? Mas tudo bem. Esses talismãs que eu vou falar pra vocês. São os que eu geralmente uso quando eu vou enfrentar um boy. Vamos lá. Vamos testar. A primeira coisa que eu uso quando eu vou enfrentar o bicho. É o talismã da preguiça. Pronto. Ficou preguiçoso. Depois eu jogo um da fragilidade nele. E aí eu já uso um da carne de piscina. E depois eu uso um do aço. Que vai aumentar a minha defesa. E pronto. São esses. E depois só bater e jogar o talismã do guardião. Olha só como que dá dano. Olha como dá dano. Tá pegando fogo. Porque ele tá bem fraco. Tá bem lerdo. Né? E eu tô bem forte. Olha só. Ele vai atirar, né? O bonitão. De novo. Aí joguei mais um. Um talismã de guardião. Então essa é a minha combinação. Que eu tô usando muito, muito mesmo. E que tá sendo muito útil, galera. Muito útil mesmo. Eu tô achando incrível poder usar esse tanto de coisa. Que eu acho topcíssimo da galáxia. Que tem muita coisa pra gente usar. Tem muito recurso, né? E assim, eu tô muito empolgada pra aprender. Pra desbloquear mais habilidades e tudo mais. No momento, é isso que eu tô tendo acesso. Que eu tô gostando mais de usar. E você? O que que você usa, hein? O que que você usa? Fala aí nos comentários. Me dê alguma dica aí. O que que eu posso estar usando? O que que é melhor? Me diga aí nos comentários se você tem alguma outra dica de talismã pra me estar usando. Porque, enfim. Deixem o like aí. Não esquece. Se você não é inscrito, inscreva-se. Vem se tornar um caçador. Lembrando que tem live todos os dias, tá bom? A partir das 20 horas. Segue lá nas redes sociais. Tem um grupo também no Facebook. Tá tudo na descrição aí do vídeo. Um super beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.